Música O repórter diário promoveu na última semana o terceiro ciclo de palestras RD Ideias. O evento, realizado na Faculdade de Medicina do ABC, contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde e de hospitais particulares. O ponto alto do evento foi a apresentação do Coap, Contrato Organizacional de Ação Pública, durante o primeiro panel de debates. Na ocasião, Luiz Odorico Monteiro de Andrade, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, se reuniu com prefeitos e secretários para falar sobre o documento, que traçará uma nova relação entre municípios, Estado e União, para garantir melhor qualidade de atendimento na saúde pública. A expectativa é que as sete cidades da região se tornem as primeiras na implantação deste contrato. Obrigado. 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 É isso aí nisso, né? Eu tô sem Vu... Um... Ahogo... um Então, um Vamos lá. um pouco de estes português, que é o uso da vida de fora, que é o uso da área, e o uso da vida de fora da casa, que é um tan novo, que é um que nós já resolvemos a minha vida, que é um livro que a nossa própria vida, que é um que vem a vida de fora, que é um que vem a vida de fora. Isso é um que eu vou fazer o que vai fazer, que é o que vai fazer. E o que vai fazer para a minha vida, que é um que vai fazer, Então, vamos lá. Então, vamos lá. O presidente do consórcio intermunicipal do ABC, Mário Reale, também prefeito de Diadema, reforçou a importância do Coap, principalmente por organizar o setor e unir forças com a saúde privada. O presidente do consórcio intermunicipal do ABC, Mário Reale, também prefeito de Diadema, o presidente do consórcio intermunicipal do ABC. Arthur Quioro, coordenador do grupo de trabalho do consórcio intermunicipal e secretário de saúde de São Bernardo, afirmou que os prefeitos estão dispostos a formalizar o Coap. Além disso, disse que entre os benefícios do contrato organizativo está a melhora do acesso da população aos serviços básicos de saúde. Obrigado. 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 ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. 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 Mais informações sobre os temas debatidos durante o terceiro ciclo de palestras do RD Ideias, Saúde do ABC, oportunidades e desafios no site www.reporterdiario.com.br